Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. A série do vídeo de hoje, quando entrou no catálogo da Netflix, ela até passou desapercebida. Mas com o tempo, ela foi ganhando uma série de fãs. E muita gente já me pediu no direct, vale a pena assistir essa série? Por isso e hoje, vamos conhecer um pouquinho sobre a série On My Block. A série tem bons diálogos, personagens carismáticos e uma história que prende do início ao fim. Vem conhecer um pouco mais sobre On My Block e tudo livre de spoilers. Apesar de ser mais uma série adolescente, ela surpreende pelo realismo com que ela lida com alguns fatos. Ela pode causar um pouco de estranheza no início, mas dá uma chance que depois ela vai te encantar. Apesar da série ter um elenco com atores pouco conhecidos do grande público, ela se sobressai por contar com atores bastante carismáticos. E além disso, a série também conta com uma grande diversidade no seu elenco. Podemos ver atores negros, latinos, e que muitas vezes não têm grandes espaços em produções como essa. Um dos destaques é a personagem Jasmine, que é bastante engraçada e até ajuda a animar bastante a série. Aliás, cada um dos personagens principais tem suas próprias histórias, e isso ajuda a dar um dinamismo ao roteiro e não ficar naquela mesmice de sempre. Um dos pontos positivos da série é a abertura que ela dá para quebrar alguns tabus, alguns assuntos que são considerados tabus, mas precisam ser discutidos. Aliás, a Netflix tem feito bastante isso em suas produções originais, principalmente as que são voltadas ao público adolescente. Temas como violência, gangues, sexualidade na adolescência, imigração e drogas são tratados abertamente ao longo da série. E também vale ressaltar que o texto é bastante leve e divertido. Inclusive algumas piadas que os amigos protagonistas fazem entre eles são piadas leves que acabam rolando em qualquer grupo de amigos, mas sem ofender ninguém. Jamal, o quarto amigo ali do grupo de amigos, com quase toda certeza, é um dos que carrega todo o alívio cômico da série. Ele está metido em uma busca de uma grana que sumiu há anos, uma grana que nem sabe exatamente se existe, mas a missão dele de vida é encontrar esse dinheiro. E para ajudar ele, a gente acaba conhecendo a abuelita da Ruby, que é uma senhoria também muito carasimática e engraçada que resolve ajudar o Jamal nessa missão. E juntando esses dois com a Jasmine que eu falei antes, aqui nós temos toda a equipe que carrega todo o alívio cômico que a série pode trazer entre todas as situações que são discutidas. O My Block é uma série bastante divertida, até ela recebeu um apelido carinhoso de alguns fãs, que é a novela mexicana da Netflix. Vale a pena dar uma chance e dar uma olhada. Se você quer aquela série para assistir de vez em quando, sem comprovação nenhuma, apenas para assistir algo leve e divertido. Se você já assistiu o My Block, conta aqui nos comentários o que achou da série. Lembrando sempre daquela passadinha nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade e nenhuma curiosidade dessa série favorita. Participe também do nosso grupo do WhatsApp e venha conhecer outros fãs de séries, assim como você. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, e nos vemos em breve num próximo vídeo.